Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Então, continuando hoje com as nossas aulas sobre o surrealismo ainda, hoje nós vamos ver um artista, falar um pouquinho sobre um artista desse período do surrealismo, que é o artista Salvador Dali. Salvador Dali era um cara viajante, gente. As pinturas dele realmente é uma viagem, porque o cara colocava no papel aquela ideia do absurdo, aquilo que você nem imagina. Então, ele transformava coisas da própria realidade em coisas absurdas, que é até difícil de se compreender. Mas Salvador Dali, ele nasceu na Espanha, ele é espanhol, portanto, ele nasceu em Figueiras, ele foi um dos representantes mais expressivos do surrealismo. Ele promoveu a ideia do absurdo e o papel do inconsciente em sua arte. Então, ele fazia aquilo que a gente não imaginava, ele colocava no papel algo que as pessoas nem acreditavam o que estavam vendo. As suas telas parecem visões oníricas, repletas de signos inexplicáveis trazidas à luz do dia, conduzindo o observador a um nível emocional que se situa muito além da lógica e da visão racional do mundo. Dali, declarava-se um fotógrafo e que pintava os sonhos. Então, ele era o cara que levava realmente os sonhos a fio, né? Ele imaginava e sonhava com algo e já colocava na tela. Nessa interpretação fantástica do sono, só se vê a cabeça da figura que dorme contra o fundo de imagens oníricas. Ele fez uma pintura que é chamada O Sono, nessa tela, e nessa tela ele usou praticamente uma figura que estava dormindo em um fundo, mas um fundo assim, parece que não tem nada. Então, é realmente algo totalmente absurdo, fora do comum. Ele queria, na verdade, com essa obra, mostrar a fragilidade do sono, do estado do sono. Dali, gente, é um cara que realmente fazia a sua arte seguindo uma questão do hiperrealismo. Era algo muito além da realidade. Ele não exprimia realmente aquilo que a pessoa era capaz de contemplar no real. Não, ele era hiperrealista, ele estava além da realidade. Uma das obras dele, por exemplo, é A Persistência da Memória, que ele colocava nos relógios ali, se dissolvendo. É muito interessante, depois vocês olhem aí, pesquisem, que vocês vão ver essa obra. O surrealismo não foi e nem é uma espécie especificada da produção artística, mas sim uma atitude perante a realidade. Dali pretendia amolecer a aparência da realidade, caracterizada por hábitos e normas bem estabelecidas. E abria as imagens da imaginação como aquelas que servem de base do sono. Então, Salvador Dali, gente, ele pretendia amolecer essa aparência real. Ele queria fugir disso, ir para esse caminho do hiperrealismo, que geralmente a realidade é caracterizada por hábitos normais, comuns, que já são pré-estabelecidos. Ele estava além disso, ele queria quebrar esse conceito. O psicanalista Freud descreveu o funcionamento do cotidiano da psique humana com dois termos simples ou propícios de realidade, que se ocupa da adaptação ao mundo que nos rodeia e o princípio do prazer que constantemente o invade. Para Dali, os relógios da obra que você tem anteriormente, instrumentos de medida normalizados, representam o princípio da realidade, ao passo que o aspecto mole e comestível o remetia para o nível do prazer. Lembra que eu falei, o relógio se dissolvendo? Além disso, o quadro de Dali representa a realidade e evidencia a relação entre a percepção do tempo e a percepção do espaço. Os relógios que se derretem recordem o aspecto fugídio do tempo. Assim surge a impressão de um espaço temporal da memória, que se desfaz à distância, invadido por fenômenos inexplicáveis e que determinam o inconsciente e a experiência presente. Os relógios moles que Dali quis retratar em sua tela tornaram-se uma das marcas mais características dele. Então, uma das obras mais conhecidas de Dali são esses relógios moles, esses relógios se derretendo, aos quais encontramos também outras telas, em gravuras e em projetos de cenários. Nos jornais da época, os relógios moles apareciam caracterizar Dali. Praticamente virou a marca registrada Dali esses relógios. O que ocorre, por exemplo, uma caricatura do artista mostrando a língua, o órgão representado pelo relógio, o puxador de seu quarto de hotel retratando o relógio pendurado. Então, gente, essas são algumas características dessa obra de Dali e que elevou o seu nome. Depois eu gostei que vocês entrassem na nossa coxila, que está na plataforma Senec Digital, o material didático, lá em volume 2, nas páginas 10 e 11. Vocês vão conseguir ver essa imagem desses relógios se dissolvendo, derretendo. O nome da obra é Persistência da Memória. E também temos a obra O Sono, que vocês podem observar lá. É até fazer uma análise, que vocês acharem melhor, conveniente, fazer uma análise e procurar entender essa obra. Porque é muito interessante. É uma obra que tem uma figura, um rosto humano, um rosto esticado assim, e está sustentado por umas varas. Sendo sustentado pelo nada, praticamente. Então ele queria mostrar essa fragilidade no sono. E dali, como eu falei, era um cara que estava... Ele era hiperrealista. Ele estava além da realidade. Ele queria realmente promover a ideia do absurdo. Ele queria trazer o absurdo, o inconsciente, para a sua arte. Ele queria trazer realmente o surreal, aquilo que estava além da lógica, além daquilo que estava real. Ele também queria trazer o nível, o estágio emocional do ser humano, o campo psíquico do ser humano. Então o estágio emocional também era uma questão de grande influência nas obras, na obra de dali, né? Então, gente, eu vou deixar para vocês aqui a minha atividade, que é simples, né? Muito simples até, acho, de todas. Quero que vocês escolham uma obra específica de Salvador Dali, uma obra só, e comentem sobre ela. Então não deixem de fazer esse comentário, não deixem de mandar essa atividade para mim, porque vale ponto e é muito importante para que a gente também conheça, entenda um pouco das obras de Salvador Dali, né? Que está inserida nesse contexto do surrealismo. Então, até a próxima e aquele abraço.